A família de Márcia doou as cornes da mãe, Iraildes de Souza. Uma decisão tomada em um momento difícil, mas com total consciência da importância do gesto. Como a gente sofreu com o diagnóstico de minha mãe de câncer, a família desse paciente também sofre na fila da espera de uma oportunidade de receber essa doação. Então, por que não doar? Convencer as famílias é o trabalho da Comissão de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital da Mulher, em Salvador. De janeiro de 2017 a setembro deste ano, já foram captadas 50 córneas, tecido que melhora a visão ou possibilita que pessoas cegas possam enxergar. Em dois anos, com todo o trabalho do Banco de Órgãos de sensibilizar os hospitais, as equipes, porque esse trabalho tem sido feito pelo Banco de Órgãos, a gente conseguiu reduzir a fila para metade. Então, esse sim, ele é um sim para o paciente que está esperando. Então, uma doação, eu consigo ajudar duas pessoas, porque cada doação são duas córneas e vai um para cada paciente da fila. Então, não é apenas um sim, são vários sims.